Bom dia, meu nome é Hilton. Agora nós vamos falar um pouco sobre as crises no Brasil, as opções que estão em discussão e os projetos que estão por trás de cada uma dessas opções. Nós temos quatro crises em andamento ao mesmo tempo no Brasil. Uma crise sanitária que é mundial, causada pelo coronavírus, ao mesmo tempo que o Brasil se tornou o epicentro do coronavírus no mundo, o país em que tem o maior número de mortes por dia, o maior número de casos por dia, nós vemos a insensibilidade, a desumanidade do presidente que não se solidariza e não está nem aí com as famílias que estão tendo pessoas doentes ou falecidas. Nós temos uma crise econômica que já vem desde o golpe contra a Dilma em 2016, o desemprego não abaixa, os salários não sobem, a população está sofrendo as consequências de um modelo econômico que destrói os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós temos uma crise social, pois milhões de pessoas perderam o emprego, mas também temos mais de 3 milhões de pessoas aguardando resolução dos seus processos no INSS, um milhão e meio de pessoas perderam o Bolsa Família nos últimos anos, e também temos muitos desempregados que não conseguem ter o seu seguro desemprego garantido conforme a lei fala. Além disso, temos a crise política, porque a classe dominante se dividiu, uma parte dela continua apoiando o Bolsonaro, outra parte está contra, formando uma nova frente em torno da candidatura de Sérgio Moro, e eles guerreando entre si e ao mesmo tempo fazendo guerra contra os trabalhadores e trabalhadoras, perseguindo quem luta, fazendo censura, discriminando, ameaçando de morte todos aqueles que fazem oposição ao governo Bolsonaro. Então, diante desse cenário de 4 crises, quais as opções que estão em discussão? A primeira opção que a classe dominante discute é manter o Bolsonaro, domesticar ele um pouco, como o jornal O Globo falou, mas manter o plano de governo dele em ação. A segunda opção é retirar Bolsonaro e colocar Mourão para continuar praticando o mesmo plano de governo que eles estão desenvolvendo, atacando os nossos direitos. A terceira opção é caçar a chapa Bolsonaro-Mourão e colocar alguém para manter também a mesma política que eles têm desenvolvido nesse um ano e meio de governo. A quarta opção é uma opção baseada na caçação da chapa Bolsonaro-Mourão ou na derrubada do governo como um todo, na convocação de novas eleições democráticas sem fraudes e na anulação da condenação injusta e ilegal do presidente Lula para que ele possa participar de uma eleição democrática, que é a saída do povo contra a ditadura que Bolsonaro vem pregando. Diante dessas quatro opções, nós vemos dois projetos políticos em disputa. O primeiro projeto, os três primeiros projetos, aliás, desculpe, as três primeiras opções fazem parte do mesmo projeto. É um projeto da classe dominante para continuar retirando os nossos direitos, como fizeram com as reformas trabalhistas e da Previdência, reduzir a classe trabalhadora a uma situação de semi-escravidão. É um projeto que paralisa a reforma agrária, não atende os quilombolas, não atende os indígenas, pelo contrário, persegue todos que lutam contra o governo Bolsonaro. É um projeto de exclusão social, de destruição do serviço público, de privatização de tudo que for possível, inclusive da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa e dos Correios, da Eletrobras, empresas que dão lucro para o povo brasileiro e atendem a população no país inteiro. E também é um projeto em que o Brasil perde a independência internacional, pois fica totalmente subordinado ao governo dos Estados Unidos. Então, as três primeiras opções não interessam para a classe trabalhadora. São opções que a classe dominante faz um pacto entre elas, ou mantendo Bolsonaro, ou derrubando Bolsonaro e colocando Morão, ou então caçando Bolsonaro e Morão e mantendo a mesma política. A quarta opção é a que interessa para a classe trabalhadora. É uma opção que a gente chama do projeto democrático e popular. É um projeto em que se mantém o serviço público, se amplia o serviço público, aliás, para atender mais gente em mais regiões do país, contratando mais servidores públicos, investindo mais na educação, na saúde, na reforma agrária, na moradia, nos povos quilombolas e indígenas. Essa opção democrática e popular também tem a ver com a geração de empregos. Nós defendemos que o Estado tem que investir para gerar empregos. Nós defendemos que os direitos trabalhistas têm que ser recuperados. É preciso revogar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Não queremos a privatização das empresas estatais e queremos um Brasil autônomo, soberano, respeitado internacionalmente e não submetido ao governo dos Estados Unidos. Por isso, nós convocamos todos os companheiros e companheiras a lutar contra o governo Bolsonaro. Vamos derrubar todo o governo Bolsonaro, vamos lutar por novas eleições democráticas, sem fraudes e pela anulação das condenações injustas e ilegais do presidente Lula. Essa é a nossa luta. Vamos firmes, fora Bolsonaro, fora Morão, por novas eleições democráticas com o Lula candidato. Grande abraço a todos e todas.